Todos os estudantes da rede municipal estão uniformizados. Agora, 28 mil alunos estão indo para a escola com roupas de qualidade. É bom, né, que eu não vou precisar ficar gastando dinheiro comprando roupa, esses negócios, vai ajudar bastante. Ajuda até no orçamento da família, né, uniforme bom, né. A distribuição dos uniformes começou em 1º de março e foi concluída nesta segunda-feira com a última leva de escolas contempladas. O melhor de tudo, as entregas estão garantidas até 2020. Eu amei esse uniforme, ele é muito mais bonito de antes, eu também gostei muito do ônibus, do tênis, do material, da mochila, gostei de tudo.